Música 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 Amor é meu, se me sinto a sua potência, quase fica tudo como o pão de cedo a merda, Fim que você está insieme, agora você está bem, mas se não está bem, agora está a brincar, E a quem vê-te, meu nome é sempre calmo, sou misturado como um pouco na minha casa, Com meu pai me acorda que quando, quando caminam, não se dá uma amada, A gente não promete o neto do novo milenio, se é um pouco melhor em alimento, A vida é como uma sala de aspetos, dentro a cicina, a gente fica aqui dentro, E agora que eu me sveio, e o seu último saludo está vincenso, A sorrida é que sou que tem muitos inimigas, que me fa um milione com o marido de fogo, Eu te prometo, eu paro a acertar, que eu sei um amor, que faz se lembrar, E depois, meu nome é simbore, meu nome é simbore, E depois, meu nome é simbore, porque que te faz? E eu não me lembro do meu sol e como um espinador, E depois, meu nome é simbore, é simbore, meu nome é simbore, Nao ué, nao ué Nao ué, nao ué Nao ué, nao ué Eu não sei Eu não sei